Música Muito boa tarde, hoje sexta-feira, sextou né Juninho Guará, dia 27 de agosto de 2021, vamos lá Chegando com o melhor plantão policial da nossa cidade, o Ronda 23, o programa onde Vazília escreveu e não leu, Tarja Preta comeu A você telespectador, muitíssimo obrigada pelo carinho da sua audiência, a partir de agora vamos começar aqui o nosso programa Ronda 23 A você que acompanha a gente em qualquer ponto da cidade ou do mundo, nos acompanha por meio do portal Guará.com Muito obrigada pela sua audiência, a você aqui na capital, no interior do Maranhão e também a você que sempre manda mensagem pelo meu Instagram Coloca aí na tela Lielton, arroba Linalva Cardoso, corre lá, segue, manda a sua mensagem, a sua denúncia Participe aqui com a gente, agora há pouco recebi uma denúncia de um caso que aconteceu ali no Maiobão e já já eu vou contar essa hein Então vai seguindo aí, vai mandando sua mensagem, vamos ver se a gente consegue no finalzinho do programa ler aqui algumas mensagens Vamos embora né, Juninho e Guará, porque o tempo tá meio corrido, vamos falar aqui já chegando, vamos abrir o Ronda 23 de hoje Falando já sobre mais um covarde que foi preso por suspeita de agredir a companheira durante a operação Maria da Penha realizada no interior do estado João Carvalho tem mais informações De acordo com as informações policiais, um cidadão, ele deu um soco na testa da companheira dele e depois começou a aplicar sintadas na mulher Foram várias sintadas O problema é que hoje em dia isso não fica mais impune, né, antigamente a população ao redor se calava, ninguém falava nada Algumas pessoas até diziam, se isso aconteceu é porque mereceu, é o que diziam antigamente Só que hoje em dia a situação é bem diferente, né O caso foi denunciado, chegou até a polícia, o indivíduo foi preso na manhã do mesmo dia O caso, como eu falei, aconteceu na madrugada, logo pela manhã o cidadão foi preso E foi encaminhado já a unidade prisional ali mesmo em Santo Inês Onde vai ficar esperando uma decisão da justiça sobre o que vai acontecer com ele Essa operação, essa prisão na realidade aconteceu dentro da operação Maria da Penha que está sendo desencadeada ali em Santo Inês Erroneamente o povo tinha essa historinha de dizer que a mulher apanhou por merecer Ridículo e absurdo, coisa do tempo que Lamparina dava choque e hoje em dia não faz mais efeito Porque a Maria da Penha está aí para isso, para botar vagabundo, covarde, agressor na jaula E ainda no interior do Maranhão a operação Sonhos Roubados também fez prisões de vagabundos, abusadores de crianças e adolescentes Vamos voltar aí com o João Carvalho De acordo com os relatos policiais, um indivíduo de 26 anos foi preso no povoado Santa Rosa do Jardim No município de Tutóia, ele teria praticado esse tipo de crime Já em Paulino Neves, um outro indivíduo também acabou fazendo atos libidinosos com uma menor de idade Após serem submetidos aos trâmites legais, os dois detidos foram encaminhados ao sistema prisional ali da região Onde vão ficar aguardando uma decisão do Poder Judiciário sobre o que vai acontecer com eles Muito bem, também foram para a jaula para largar de ser nojento E a gente continua ainda falando sobre casos monstruosos Agora, Anny Glauci Freire vai falar sobre mais uma prisão por estupro Só que dessa vez aqui na capital maranhense, vamos ver E não foi só no interior do estado que aconteceu o caso de violência Aqui em São Luís, a Polícia Civil cumpre mandado por estupro de vulnerável O fato aconteceu na manhã da última quinta-feira, 26 A prisão foi executada por agentes da Delegacia de Polícia Civil da Raposa Na feira do bairro do Maiobão, em Paço do Lumiar O preso foi apresentado na Delegacia para ser submetido aos trâmites legais Em seguida encaminhado para o sistema prisional, onde deve cumprir sua sentença É com você, Alina Alva Obrigada, Anny Vou te contar, viu Para tolerar esse primeiro bloco aqui Tem que tomar aquele remédio para não botar para fora o almoço Absurdo Um caso pior do que o outro A satisfação que dá a sensação de justiça É saber que essas pragas já estão todas presas Estão todas aí dentro da jaula Que é lugar de vagabundo, agressor, estuprador, abusador Raça nojenta e imunda Vamos para o intervalo, né Juninho? Para ver se eu tomo uma água Para ver se desce aqui Porque veio bem na garganta As nojeiras nesse primeiro bloco Volto já Já de volta e agora Eu quero falar com você Que sofre com problemas de insônia Dores na coluna Chegou a hora de mandar esses problemas, ó Embora de uma vez Meu amigo Waldir Flores tem a solução Olá, eu estou aqui para falar sobre evolução Do colchão tecnológico HiFlex O único que tem a tecnologia PowerChip São três tratamentos dentro de um chip Infravermelho longo potente Íons negativos E energia quântica Ele foi desenvolvido por médicos especialistas em saúde Para cuidar da nossa saúde enquanto estamos dormindo Agora eu quero falar com você Que tem dores nas costas Hérnia de disco Bico de papagaio Acorda cansado, mal humorado Você precisa conhecer a densidade progressiva São quatro densidades diferentes Que sobrepostas Alinham a coluna de maneira natural São 15 anos de durabilidade Ele distribui o peso por igual Meu nome é Maria Marlene E sentia muita dor na coluna Um anjo do céu que me ofereceu o colchão da HiFlex E depois dessa data Eu não senti mais nada Faço toda a minha faxina de casa Estou ótima, maravilhosa Graças ao colchão da HiFlex E você, quer ajudar a melhorar essas dores nas costas? Pegue o telefone e tome uma atitude de saúde agora 0800-591-0938 Agora eu quero falar para você que tem insônia Para isso foi criado a vibromassagem Olha só isso São motores colocados dentro do colchão Que relaxam a musculatura E induzem ao sono profundo Pegue o telefone e ligue agora 0800-591-0938 Preço de colchão comum O colchão sai direto da fábrica Vai para a sua casa Pegue o telefone e ligue Para saber sobre tudo Do colchão que está mudando a vida De milhares de pessoas 0800-591-0938 Gostou? Então tome uma atitude de saúde agora Pegue o seu telefone Ligue 0800-591-0938 Esse número aí que aparece no seu vídeo Ligue e diga Eu assisti no Honda 23 Ou no programa da Mulher do Porrete Aí você vai ganhar um desconto na hora Um desconto imperdível Então vá ligando 0800-591-0938 Tome uma atitude de saúde agora Você nunca mais vai querer saber De outro colchão Depois você conhecer o HiFlex Que eu chamo de uma delícia de colchão E aí ainda falando de coisa boa Agora há pouco Um vagabundo ganhou a passagem Só de ida para o inferno Em uma loja de aparelhos celulares Na Avenida 13, no Maiobão Segundo informações do pessoal Que passou essas imagens aí Para a nossa produção Eram três almas cebosas Dois homens e uma mulher Eles chegaram a essa loja E fingiram ser clientes E depois anunciaram o assalto Tocaram o terror Só que o que eles não contavam Era que em uma outra parte da loja Uma parte interna Tinha uma pessoa Parece que era um policial Estava armado Quando percebeu a movimentação Percebeu o que estava acontecendo Claro que ele não pensou duas vezes E mandou bala nos vagabundos Um morreu lá mesmo E essa fulaninha aí Foi baleada no abdômen E até agora não se sabe Se escapou Ou se já foi também Se juntar com o coleguinha dela Lá no chazinho com o cão Que deve estar tomando a essa hora Essa daí Levou meio mundo de bala No abdômen Tá vendo Se estivesse Fazendo alguma coisa Que prestasse em casa Lavando uma louça Ajudando a mãe Estudando Não estava aí Nessa situação Mas Hoje em dia A galera mais nova Quer saber De estar no meio Da vagabundagem Ninguém mais quer saber De estudar Aí dá nisso Minha avó já dizia Juninho Guarac Que boa Arrumaria faz Suas casas Estão em paz Procurar Fazer coisa errada Levou bala E já era E ontem Na noite de ontem Dois vagabundos Também Levaram bala Em um shopping center Aqui pertinho Da TV Guará Durante um assalto Eduardo Gomes Tem mais informações O assalto aconteceu Na noite de ontem Aqui na Avenida Colares Moreira Onde fica localizado Um shopping Aqui no bairro Renascença E resultou na troca De tiros Entre dois criminosos E um policial Segundo a polícia Rafael Cleiton Alves De 34 anos E Jardilacunha Rocha Conhecido como Jacaré Eles assaltaram Uma pessoa Que estava passeando Aqui pelo shopping Um policial Que estava próximo Observou a ação criminosa Disparou contra os suspeitos E no momento Em que a dupla Tentava fugir Do local Em uma moto Olha Ainda segundo a polícia Rafael Cleiton Foi atingido Na região do Tórax E caiu na moto Já o Jardilão Foi atingido Com três tiros E conseguiu escapar Horas depois Ele deu entrada na UPA Devido a gravidade Dos ferimentos Logo depois Ele foi encaminhado Para o socorro 1 Onde foi identificado E autuado Pelo crime O Rafael Cleiton Também foi levado Para o socorro 1 A arma usada Pela dupla Durante a troca de tiros Ainda não foi localizada Vou te contar Viu Esses aí O Capiroto ajudou Ô rapaz Podia dizer né Mais dois CPFs Cancelados Mas Acho que esses aí Nem o capeta não quis Eu vou para o intervalo comercial E já já Eu volto Me espera Já de volta E você Tá precisando de impressões Em lonas Adesivos Papéis Fachadas em acrílico ACM E tudo de comunicação visual Então não se preocupe Porque a Panda faz A Panda É a melhor empresa De outdoor Em São Luís Com a melhor equipe E as melhores localizações De outdoor Na ilha Ligue 98723 7498 98723 7498 E fale com Esdras Muniz Diretor da Panda É Depois aí Desse super recado Da Panda Vamos falar agora De três homens Três homens não Três vasilhas Três vagabundos Que estavam fazendo Uma família de refém E foram presos Na região metropolitana Da capital E quem tem mais detalhes É Eduardo Gomes Pois é Elinalva A polícia foi acionada E conseguiu prender Três suspeitos No local Após eles fazerem As vítimas de refém Esse caso aconteceu Na manhã da última Quinta-feira No bairro Vila Bom Viver Que fica no município De Raposa Região metropolitana Aqui de São Luís Segundo a polícia Seis homens Pularam o muro Da casa da vítima E deram voz de assalto Os donos da casa Foram amarrados E os criminosos Pegaram vários objetos De valor Quando eles já estavam Se preparando Para fugir Com as necessidades Vítimas Num veículo Da família Eles foram surpreendidos Com a chegada Da polícia Três homens Foram presos No local E outros três Conseguiram fugir Pelo fundo da casa Olha Elinalva Esses três homens Que foram presos Eles foram encaminhados Para a delegacia Regional de Raposa Onde prestaram Depoimento E serão encaminhados Para o sistema Prisional Os objetos Que foram roubados Foram recuperados Só gente boa Abriu aí a porta da limusine Só saiu bacana Só trabalhador Só cidadão de bem Só vítima da sociedade Quem não presta É o cidadão de bem Aquele que acorda Quatro, cinco da manhã Isso aí é só gente bacana Isso aí, ó Da melhor qualidade E em Timon No interior do Maranhão Um homem foi assassinado Com um tiro no peito Na rua 7 No bairro São Benedito A vítima foi identificada Como Gregório Nunes de Souza De 63 anos O assassinato aconteceu Em um bar Dois homens chegaram Em uma motocicleta De cor preta O garupa desceu Em direção à vítima E simplesmente atirou Depois os vagabundos Foram embora E levaram também O celular da dona do bar Agora a polícia Está investigando o caso Para saber O que foi que o Vôzinho aí fez Para merecer, né Chegaram e Não conversaram muito Mandaram logo Encomendaram logo O corpo dele Complicado, meu amigo Hoje em dia Está complicado Está complicado É bom porque O povo aproveita A pandemia Fica em casa Porque o coronavírus Ainda está por aí O povo quer aglomerar, né Juninho Guará Quer tomar cervejinha Toma em casa Que aí ninguém sabe Hoje em dia Ninguém pode mais Nem pisar no pé do outro Outro dia a gente Mostrou um caso aqui De um sujeito Que morreu por causa De uma briga De banheiro Está complicado Né Juninho Vamos dar uma lida Dimas Mensagem Vem em seguida Vem em seguida Tchau Tchau Chegou Tchau 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 Tchau